Oi, gente! Oi, gente! E hoje, vamos fazer o quê? A caminha da Agatha! Então, como eu já falei pra vocês, a caminha da Agatha vai ser naquele estilo Montessori, bem tradicional de casinha, igual que o Miguel tinha quando ele fez um ano, porque o Miguel não usou o berço dele. A gente vai comprar um mini berço Moisés pra deixar no nosso quarto lá, né, pra ela quando ela nascer, e aí depois... Hã? Na caminha da Agatha. A gente vai fazer a caminha da Agatha? A gente só achava a caminha com o tamanho pra colchão de solteiro. E o colchão de solteiro, eu acho que ia ser muito grande pra ela ainda. Então, como a gente já tem o colchão lá em casa, a gente queria a caminha do tamanho do colchão, que é o tamanho de um colchão, sim, um colchão pra um berço. E aí a gente mediu o colchão e a gente não achava a caminha do tamanho do colchão. E aí a gente resolveu o quê? Fazer a caminha dela! E a Lele, o Thiago fez a caminha da Olivia, igualzinha do Miguel, que é de casinha, e ela tem a madeirinha do lado. E agora ele colocou no pé, porque ela já tá maiorzinha, então ela fica mais alta. Ela falou que era só a gente pegar as medidas certinho, pedir pra eles cortar e montar a caminha. Então hoje a gente vai fazer isso. Chegamos aqui no Home Depot, trouxe aqui as medidas que a gente vai usar pro tamanho do colchão, porque o tamanho do colchão é de 1,30 por 70. Então eu tô aqui com as medidas, fiz um desenho bem... Olha só, tentei fazer, tá vendo? Peguei aqui todas as medidas, a gente já encontrou a madeira que a gente vai precisar. A gente vai usar mais ou menos essa daqui, ó, pra fazer toda a estrutura da casinha, que ela é grossa, tá vendo? Tem aquela outra ali, só que ela é muito fina, que é essa daqui, ó. Olha só. Então a gente preferiu pegar essa daqui, e aí a gente tá só somando quantos desse aqui que a gente vai precisar pegar, porque ele tem 8 feet. Aí o Smart tá somando todas as medidas que a gente vai precisar, que vão ser 5 pedaços de 1,30, 4 pedaços de 1 metro, 2 pedaços de 70 e 4 de 60. Esse aqui de 60 é o que a gente vai ter que fazer o corte pro telhadinho. São 14 metros. 14? Quanto dá em feet? 14 metros. É, daria 7. A gente vai escolher as madeiras mais bonitinhas aqui, apesar que a gente vai pintar de branco, mas olha, tem algumas que estão assim, ó, meio assim, então a gente vai escolher as madeiras que estão inteirinhas, né? Esse por dia eu já vendei ela pintada, né? Ia facilitar. São 28 feet. Yeah, 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 my life depends on trying to figure a scribble I could let loose, dodging the dribble that they trying to throw my way, I think I figured that them figures out to get you. Let them pull the strings that trigger what you say. Think it's difficult to get out on my brain. I wish life went in any other way. But it's all sorrows to nowhere. And I can find a map that seem to mount my place. My heart frigid when it's sitting inside that cold air. That exists between a lack of shit to say. But I always want to spend my time with you. Even when I'm walking got no change. You still sticking here with me. Yeah, you still sticking here with me. And I just wanted to say thank you. Thank you. Now a gente precisa de parafusos. Here is a section of the parafusos. And you look for the parafusos that you're going to need. Then we need one like this. So that we can put it on the wood. Then we got this box here. That I think it's about 1 pound. It doesn't have quantity, but I think it's going to need to be able to put it here. So, if you need to need it, there's even a broca from the furadeira. Here, that's the head different, you see? They just leave everything from the other side. O Miguel tá se divertindo ali, achando uns parafusos diferentes. Mostra pra elas, Miguel. Então. Olha aí. Opa! Cuidado o pé. Olha aí. Uau! Ó! É igual esse aqui, só que esse aí é grandão. Tá vendo? É, tá parecido. Tá parecido. Ó, a gente trocou. A gente achou esse daqui, ó. Que é um tamanho ótimo. Tá 3,47. Vem na caixinha assim. E ele já vem a broca. A ponteira, porque é uma cabeça diferente. Ah, é a cabeça do parafuso diferente. É, daí eles já mandam a cabeça pra... Se você não tem em casa... É broca? Não, não é broca, é parafuso. Parafuso? Como assim parafuso? Parafuso, mas é um parafuso e isso aqui é a chave. A broca? Não, a chave. Broca é o que fura a madeira. Depois esse aqui vai aonde? Isso aqui você vai colocar na parafusadeira. Sim! Pra parafusar. Então... Não é a broca. Isso aqui não é broca. Isso aqui é uma ponta... É a chave. É como se fosse a chave de fenda, a chave de philip. Agora o Miguel falou que esse aqui serve para montar a cama da Agatha. Esse aqui é especial, Miguel? É, é uma espada. É uma espada. Olha, a gente trouxe aqui que ele já vai cortar no tamanho que a gente precisa. Isso é muito legal, porque daí a gente não precisa ter o trabalho de cortar em casa, né? Ah, ele mede ali, amor. Ele tem os centímetros. Ah, então faz aqui. Então, gente, olha, ele cortou tudo certinho do jeito que a gente pediu do tamanho. Só que a única coisa que ele não consegue fazer aqui é cortar no ângulo de 45 graus pra poder fazer o telhadinho. Então aqui tá todas as madeiras que a gente vai usar. Ah, a gente precisou de seis, Amanda. Sete madeiras daquela que a gente mostrou pra vocês. Tchau, tchau, tchau. Bom, então o primeiro passo, olha, que a gente fez aqui foi montar aonde vai ser a base do colchão. Então a gente só pegou aqui, colocou dois parafusos pra prender essa madeira aqui, dois parafusos aqui pra prender aqui. A gente colocou desse lado porque aqui que a gente vai colocar outro... É, de baixo pra cima. De baixo pra cima pra poder prender a madeira que vai aqui em cima, ó. Colocou desse lado aqui pra não encontrar os parafusos. Porque agora eu vou pegar um parafuso aqui. Pera aí, deixa eu explicar aqui. Porque agora eu vou pegar um parafuso e vou colocar ele aqui. Isso. Então daí vai atravessar. Ele vai atravessar aqui. E não vai se encontrar. E aí vai ficar presa. Essa parte aqui, ó, tá bem firme essa madeira. E aí a gente fez dos dois lados. Ó, a gente fez aqui dos dois lados. Vou atravessar eles quase até o final. Daí eu vou colocar outra... Vou virar. Vou colocar a madeira aqui e vou continuar de prender. Agora aqui eu vou virar aqui. E aí Eu vou virar aqui e vou virar aqui. Então A base dela já tá feita. A gente conseguiu Colocar os parafusos ali. Um ligando aquela madeira E outro ligando essa daqui. Aí agora a gente vai fazer a parte de cima do telhado. A gente precisa colocar uma na outra aqui pra fazer o telhadinho. Só que você precisa ver O... Onde você vai colocar o parafuso. Porque vai vir outro. Então eu vou colocar nessa ponta aqui porque o outro vai vir no meio. A parte do telhado tá pronto. Agora a gente precisa cortar no ângulo de 45... 45 graus. Pra ela poder ficar retinha aqui. E a gente encaixar aqui em cima o telhadinho. Que vai vir aqui nas duas pontas. Trouxe aqui o colchão. Pra medir. E olha como que ficou certinho. Eu tava olhando o tamanho e pensei... Será que é o tamanho do colchão? Mas ficou certinho. Olha só. Aí aqui dos lados, ó. É, agora o Osmar tá terminando ali de... Fazer o telhadinho. E aí depois só falta colocar aquela madeira ali, ó. Que vai na parte de cima do telhado. Gente, olha só. Estamos quase aqui, ó. No telhado. Não mostrei pra vocês cortando. Porque o Osmar tava fazendo um teste. Que ele tá com uma máquina ali fora. Que não é a máquina certa. A máquina que eu tenho é pra cortar parede. Cortar gesso. E daí não corta retinho. Teria que ser uma maquita. Uma máquina pra cortar reto. Que não foge. Que o disco não faz isso aqui. A máquina que eu tenho é uma serra. É uma serra. Ela treme. E daí ela corta torto. Eu tô tentando. Gente, essa aqui é a máquina que o Osmar tá cortando, ó. E aí acabou a pilha da parafusadeira. A gente veio aqui pra fora. Tá lixando enquanto isso. A gente vai lixar. Pra poder pintar de branco. Fábrica de tintas de branco. Patrocínio Vanessa. Você quer pintar rosa? Eu fali. Quando eu passar aqui... Ah, tá verde demais. Vou pintar de branco. Mas olha que bonitinha que tá ficando. Eu vou pintar de branco. Eu vou pintar de branco. Eu vou pintar de branco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Dá licença, mamãe. Gente, quantas horas, amor? Osmar ficou lá fora, olha, umas três horas só lixando ela, mas ele lixou tanto, tanto, que ela tá lisinha. Nossa, você deixou redondinha as pontas, amor. Parabéns. Deixa a mamãe pôr o colchão pra ver como é que fica. Eu achei que eu fosse conseguir pintar hoje, mas lixar deu muito trabalho. E aí eu não consegui ajudar ele, porque tava muito forte o cheiro do pó que tava entrando no olho. Será que com a cômoda vai ser assim também, amor? Vou fazer o quê? E aí amanhã a gente vai voltar lá na loja e vai comprar a base pra o colchão poder ficar em cima, né? E ela não ficar direto no chão aqui, ó. Aí eu achei que ficou linda. Não, a dela a mamãe vai colocar assim, ó, um tecido aqui, que aí vai descer aqui, e aí ela também vai ter como se fosse um telhadinho. Daí a gente vai dar mais uma apertada nos parafusos. Aqui eu comecei passando o spray lá fora, o spray branco, só que daí o Osmar tinha lixado pouco. Aí ele lixou mais, mas a gente vai pintar. Eu passei só pra ver se o spray conseguia pegar, mas eu acho que tem que dar umas duas mãos de spray. Ou não, acho que é porque você passou a lixa também, né? Acho que uma mão, duas mãos fica boa, fica ótimo. Tudo lixadinho. Daí a gente vai comprar a base amanhã, que a gente vai usar uma chapa. A caminha da água tá... Olha aí. Agora eu vim aqui mostrar pra vocês quanto que deu, olha. A gente gastou R$11,88 de madeira, R$3,67 de parafuso. Esses R$3,47 a gente vai devolver, porque a gente achou que ia usar essa ponteira aqui, ó. Pra poder fazer a marcação do parafuso. E no fim a gente nem precisou usar, porque já com o parafuso naquele tamanho de madeira que a gente usou, entrava fácil, sabe? E aqui eles aceitam que a gente devolva, mesmo você tendo aberto a embalagem. E R$4,97 foi da lixa. E o total da nossa compra foi de R$23,99, mas a taxa, que aqui eles cobram quase 7%, que deu R$25,55 no total. Só que daí a gente tem que colocar menos R$3,47, que foi desse daqui que a gente vai lá devolver. E aí a cama saiu por menos de R$23. Agora eu já levei a cama lá pra fora, ergui aqui o colchão, que eu vou pintar, vou começar a pintar e vou mostrar pra vocês também. E a gente vai lá na loja pra devolver isso aqui e comprar a base pra poder ficar o colchão em cima. E aí tá pronta a caminha da Ágata. Ui, tô muito ansiosa! Tchau! Tchau!